O que é isso? Vai! Você vai receber outro exercício, funcionário, que tem que fazer aqui a outra, se for lá. Vou deixar aqui uma rétrio do outro lado. Muito. Ela não tem o juiz de tudo de novo? Ela não está agora, então, eu estou aqui. Olha! Olha, eu estou aqui, sim, então. Ciiiiiiiis... A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA